Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. Vídeo de agora é um AF de Star Wars. Star Wars, The Clone Wars, terceira temporada, episódio 3. Eu tinha pulado 1 sem querer na anotação, e esse aqui eu descobri que é do 3 mesmo, mas eu pensava que era do 2, mas na verdade do 3. Às vezes eu me confundo, às vezes o passado passa a perna na gente. Faz parte e seguimos, né? Vou gravar a tela para vocês acompanharem comigo com o AF da vez. É esse, AF da vez. Onde há vontade, há um caminho. Ou há um meio, há um jeito. O EI eu acho que fica melhor como caminho, né? Mas o Legender ele traduziu como meio. Ele traduziu o seguinte. Onde existir força de vontade, existe um meio. The will... Ah, will... Bom, eu não sei se é força de vontade. Eu não sei traduzir esse negócio. Eu não pus no Google Translator, mas deve ser força de vontade. Onde existir uma vontade. Um desejo. Um ímpeto. Que é a mesma coisa que força de vontade. Então, é como se fosse sinônimo, não tem problema. Mas encaixa. A tradução é válida. Onde existir força de vontade, existe um meio. O EI pode ser meio ou caminho. Pode ser abertura. Pode ser uma chance. Pode ser uma espécie de possibilidade. Mas é uma frase legal. Vamos lá. Qualquer tipo de ação que você toma. Ou efetiva. É uma ação movida a desejo. É uma ação movida a vontade. Pode ser inconsciente ou não consciente. É a mesma coisa. Consciente ou inconsciente. Se você tem algo que você deseja. Não precisa comer uma bolacha. Beber um suco. Entendeu? Se existe força de vontade, existe um meio. Ah, eu quero beber suco. O que eu vou fazer? Eu não tenho suco em casa. Mas eu quero. Eu tenho dinheiro. Eu conheço alguém que tem dinheiro. Eu conheço alguém que tem o suco. Eu não preciso comprar. Ah, bem. Tem leis. Eu não tenho dinheiro. Não conheço ninguém que tem dinheiro. Eu posso roubar. Posso roubar. O ponto é o resultado. O ponto não é o como você chega nele. Então, se existe força de vontade. O resultado se materializa. O ponto é. E as consequências do resultado? É outros 500. Esquece as consequências. Mas aí, por exemplo. Ah, eu quero passar no vestibular. Como é que eu passo no vestibular? Eu quero passar no vestibular para Medicina. Na USP. Com nota de corte de 90 questões em 78. Eu tenho que tirar mais 78. Na primeira fase, é claro que é a segunda. E a redação. E... O que eu tenho que fazer? A pergunta, né? Existe um meio. Se você tiver força de vontade. O quanto de força de vontade você tem que ter. Para prestar um vestibular. Tirar 78. Passar para a segunda fase. Passar na redação e na descritiva. E entrar na faculdade. Na faculdade. O quanto de força de vontade eu tenho que ter. Para ficar estudando. Dois. Talvez três anos. Para chegar na pontuação necessária. Para passar no vestibular. Na faculdade que eu quero. Entenderam? Ah, mas eu não tenho tanta força de vontade. O que eu posso fazer se eu não tenho tanta força de vontade? Eu posso adequalizar. Porque o objetivo é passar em medicina. Se ele for passar em medicina na USP. Eu vou precisar desse recurso aqui. Dessa ferramenta. Porque é a chave que abre a porta. Mas eu só quero medicina. Não tem que ser USP. Eu posso pagar a faculdade. Qual o preço da faculdade? Se for mais de mil reais por mês. Eu tenho trabalho. Que pague isso. Transporte. Moradia. Contas. Incluindo. Para dar faculdade. Se é que vai ficar mil reais no mês. Tem faculdade que é lazarenta. Ela é progressiva. É mil aqui. Depois virou mil e quinhentos. Depois vai. Quando você vai lá no quarto ano. Tá pagando dois mil. Ou dois mil mais. Dois mil e quinhentos. Tem faculdade que é assim. Tem curso que é assim. Mas. Onde existe força de vontade. Existe um meio. Mas. Para você conseguir essa grana. Para pagar a faculdade. O que você vai ter que fazer? Alguns se prostituem. Literalmente. Às vezes. Outros. É. Vão para meios ilícitos. Ou meios ilícitos. A prostituição não é ilícita. Só é neutro. É. Mas você vai se aplicar. Dia. Após. Dia. Suando. Exausto. Para conseguir o objetivo. Se o objetivo for muito difícil. Mais esforço ainda. Então tem a estratégia. Você tem que entender o quanto de força de vontade você tem. Quanto de habilidade e ferramentas você possui. O quão é difícil o objetivo que você almeja. Por exemplo. Digamos que você goste de uma pessoa que é casada. 30 anos. 32 anos. Tem um filho. Está casada. Há 5 anos. É estável. E você se apaixona pela pessoa. Existe um meio, não existe? Existe. Qual o meio para se conseguir a pessoa? Casada. Estável. Com filho. É um tanto antiética. Eu sei. Mas é uma situação. Então. A frase ela só implica o seguinte. Nada é impossível. Em certo sentido. Logicamente. Se você falar. Ah. Eu quero me teletransportar para Marte. Da Terra para Marte. Com o meu corpo físico. E ficar vivo lá. Existe por de vontade que faça com que você se teletransporte para Marte com o seu corpo físico. E fique vivo lá. Existe. Existe. Ela é acima ou abaixo da sua capacidade de recurso. Abaixo. Digamos que para você se teleportar para Marte. E ficar vivo lá. Custe mil. E o recurso que você tem é 10. Você tem 10 reais. E o máximo que você consegue na sua vida inteira. 100 anos. É 18. Então você vai ter ainda. Pelo menos. 982 pontos que você não possui. Para conseguir o objetivo. No caso da pessoa casada. Ela estável. Ela está feliz. Você é o tipo dela. Você tem afinidades em coisas culturais. Em comportamento imoral. O filho dela gosta de você. O marido dela gosta de você. Tem como fazer uma relação de. Não de traição. Mas de um casamento a três. Pode ser. Poligania. Quem sabe. Nunca se sabe. É. Estão em necessidade financeira. Você pode comprar. Você é escroto pra caralho né. Você pode comprar. A pessoa. Para dar afeto para você. Ou não. É. Quais as possibilidades. De você se engrandecer. Como indivíduo. Profissionalmente. É. Afetivamente. Ou. Psicologicamente. Moralmente. Para que. A pessoa te observe. Te reconheça. E ela é um obstáculo gigantesco. De um modo de outro. Você tem que entender. As suas capacidades. As suas ferramentas. Exercer força de vontade. Para otimizar a eficiência das ferramentas. Conquistar novas ferramentas. Digamos que a pontuação. Para conseguir atingir. O relacionamento com essa pessoa casada. Seja 40. E você tenha 10. E para você. Chegar em 40. Você precisa de 30. Aí o que você vai fazer? Boa aparência. Talvez. Talvez. Um bom caráter. Talvez. Descobrir o passado da pessoa. Para ver quais as. Fragilidades. É. Pontos fracos. Emocionais. Ou pontos de. De que ela. Tem afeto. Ou que ela gosta de certas coisas. Ou que ela reconhece certas coisas. Você vai cortejar a pessoa. Talvez demore anos. Você pode cortejar a pessoa por décadas. É um amor platônico. Digamos que ela tinha 30. Você só pode conquistar ela com 50. Talvez. Se eu conquiste ela com 50. Depois do marido dela. Falecer. E ela ficar viúva. Não que você vai matar o marido dela. Mas. É uma possibilidade. Ou seja. Uma força de vontade. Que dura. 30 anos. Para você conseguir. O objetivo. Existe um meio. Existe um meio. Esse meio. Ele é tão grande. Se for 30 anos. Ou se for o esquema de Marte. É pior ainda. Mas. É tão gigante. É tão complexo. Que é muito fácil. A gente se perder no meio do caminho. E a força de vontade. Se esvair. Perder a eficiência. Se tornar frágil. Quebradiça. Não dar conta do recado. E. Desses 10 pontos que você tem. Talvez você só chegue a 30. E não com a 40. Desses 10 pontos que você tem. Talvez você chegue até a 40. Mas quando você chegar a 40. Você morre. E morre na praia. Às vezes acontece. Oh. Bem. Entenderam. Faz com matemática que é mais interessante. Mas. Onde existe força de vontade. Existe um meio. Se você tem um objetivo. Mais. Digamos. Fácil. Como. Por exemplo. Atravessar a rua. É fácil. É. Você precisa do meio. Existe um meio. O meio. As suas pernas. Você está bem alimentado. Tem um bom sensorialidade. Sentidos. Olhar para o. Para a faixa de pedestres. Ou para o sinal ali. Para ver se está verde ou não. E atravessar. E atravessar. Exige força de vontade. Porque você está se movendo. Tudo o que você faz. É impulso. Tudo o que você faz. É evolução. É vontade. É desejo. É desejo de alguma coisa. Nem que seja como eu falei. Comer um pacote de biscoito. Um pacote de bolacha. E se você quer mesmo. Existe um meio. As consequências. Ignora. Por exemplo. Aí entra no parte da ética. É. A ética é mais complicado. E fica um debate infinito. Mas. Se você quiser essa pessoa. Que você ama. Existe um meio. Se você é muito inteligente. Muito estratégico. Existe. Um meio. É. Você pode. Envenenar o marido dela. Sem que ela saiba. Você pode. É. Manipular ela. Manipular os amigos dela. Você pode. Ser realmente uma boa pessoa. E conquistar ela. Porque você é uma boa pessoa. Também. É um dos meios. Tem que descobrir. Qual o mais eficaz. Qual o mais rápido. Para chegar no objetivo. E qual que vai trazer. Melhor custo benefício. Maior felicidade. Mas se você tiver. Força de vontade. E estratégia. Ampliando um pouco a frase. Você vai conseguir. Se você quer ir para Marte. Pela transportando. É. Sonha. É difícil. É. As vezes. Você pode. Conquistar esse objetivo. Depois de 200 anos. Você já está morto. É um objetivo. Que você faz um degrau. E outra pessoa. Faz outro degrau. E outra pessoa. Faz outro degrau. Alguém. Daqui muito tempo. Chegando o objetivo. Cultura humana. Sociedade humana. Tecnologia. É isso. Em geral. É bem isso. É. Fazer degraus. Ajudar a construir. O caminho. Para um objetivo. Longínquo. Qualquer que ele seja. É. Mesmo que você pense. Por exemplo. Na lei. Do. De Newton. Newton. Ajudou a construir. Os foguetes. Que foram lançados. Para Marte. Ou que estão sendo lançados. Com sondas. Ou que. O homem chegar na lua. É culpa de Newton. É culpa de Voltaire. É culpa de. Do monte intelectual. Euroqueo. Lazarento. Por causa. Que a cultura. Ocidental. É eurocêntrica. Mas também. É culpa. Do cara que inventou a bússola. Do cara que inventou a pólvora. É culpa. Entendeu. É uma teia de relações. Mas você pode escolher pontos. E nós. Nas relações. Como se fossem assim. Entre aspas. E ilusoriamente. Claro. Os. Os exemplos preponderantes. Como se fossem as causas eficientes. E eficazes. Na transformação do efeito. Pode. É pertinente de acordo com o contexto da realidade? Não. É pertinente de acordo com o contexto de autoridade antropocêntrica? Sim. É. Então você pode dizer que o homem chegou na lua. Por causa de Newton. Mais do que por causa da mãe dele. Ou mais do que por causa do pai dele. Ou por causa do amigo dele. Ou por causa do professor que ensinou ele a ler. Na teia das relações. Não tem ponta solta. Todo mundo não tem hierarquia. Todo mundo é igual. É uma soma. Zero ali. Uma soma de. De aglutinação. De vontades. Que dão um efeito final. Quem que realmente fez o homem e a lua? Um engenheiro que inventou metal. Que inventou a gasolina. O combustível. Que inventou os mecanismos tecnológicos. Para controlar tudo aquilo. Que inventou a balística. Não sei. É tanta, tanta, tanta gente. Que tem a ponta da agulha. Que é o nome da pessoa. E tem a agulha inteira. Que é a teia de relações da pessoa. Todos os amigos. Todos os familiares. Todas as pessoas que viveram com ela. Por exemplo. O cara que vendia para ela. Leite. No bar. E ela tomava o leite. E esse leite. Nutria ela. E essa nutrição. Fazia com que ela tivesse. Pensamentos. Esses pensamentos. Faziam com que ela fosse criativa. Então a força de vontade. De um tecido vivo. É a própria existência. Do tecido vivo. E não o indivíduo. Mas quando você pensa em indivíduos. Você pensa em indivíduos. Com poderes e potências. Que conseguem transformar a realidade. E manipular a realidade. E encontrar o meio. Para que o objetivo apareça. Apareça no sentido de. Realize-se. Seja conquistado. Existe um caminho. O caminho. Ele é abrir o caminho. Literalmente abrir o caminho. Então essa é a metáfora do Star Wars. Essa frase é muito divertida. Porque ela é muito simples. Mas ela estranha. Ela é antiética. Mas ela pode se tornar ética. Ela é uma frase neutra. Sem nenhuma grande intenção. Na sua escrita. Mas ela é bem legal. E acabo por aqui. Para não ficar enrolando. Porque dá um debate. Eterno isso aqui. Mas é divertido. E acabei até extrapolando um pouco. No meio. Isso faz parte. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo Aforismar. Filosófico de Star Wars. Episódio 4. Falouzain.